Eles estão me dizendo como o fio vai funcionar e eu vou pagar 5 euros para gostar de 5 tipos diferentes de vinho. Eu vou deixar o link no final deste vídeo para vocês ver o vídeo do fio de chocolate que aconteceu no mesmo dia que aquele fio. Nesta fio, nós temos vários produtores de produtos locais, como salame, cheiro, vinho, panetone, café, tipos de suíte. Um evento realmente bonito. Como vocês podem ver, Calabria é muito diversa. Quando veio à gastronomia, eu recomendo vocês visitarem meu blog ou viajar para Calabria descobrir tour que envolvem a gastronomia, mas eu também recomendo vocês fazer este tipo de visitas comigo. Seria muito divertido e vocês realmente gostarão muito mais das vistas desta região. no momento, eu estou com um vinho local típico com o pão e marmelade. Você vai ver que há muitos tipos de preservação porque, além do cheiro, vinho e, obviamente, óleo de oliva, a Calabria e a Apulha são os maiores 60 produtores em Itália. Eu vou dizer que os preservadores têm ocupado um lugar prominente em Calabria cozinha para sempre. Em fato, em Calabria, tudo pode ser usado para fazer um preservador, de tomates e as maras, que são abundantes nas montanhas, não se mencionar zucinas, as maras, as maras, as maras, as maras, as maras, as maras, etc. Além disso, para o preservador do famoso tropeia IGP, que eu recomendo vocês experimentarem. Maravilhoso! Tudo tem muito peper, clássico e abundante ingredientes na região. Por exemplo, em setembro, nós temos uma festa de peperontino na cidade de Diamante, um evento que é bem custo de assistir. Ah, para sua curiosidade, o que mais usado na cozinha da Calabria é a planta de oliva, cozinha de qualquer maneira possível e imaginável. Nós também encontramos este típico confeito que são principalmente usados em casas, as marcas, as marcas, as marcas e quando as crianças são nascidas. Se vocês gostam do vinho, eu tenho uma ótima poste no nosso blog sobre as ruas de vinho e os melhores vinhos que têm gostado aqui, em Calabria. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, ok? Bem, meus queridos, em breve, Calabria, como toda a Itália, especializada em gastronomia, eu tenho muitos postes dando um advogado sobre os melhores lugares para você gostar dos produtos típicos em Itália ou Calabria. Eu vou deixar o link na descrição. Lembre-se de jogar um itinerário que inclui este tipo de turismo, porque isso vai fazer muita diferença. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Deixe seu comentário e eu gostaria de saber o que você acha do meu amado Calabria. E você? Você gostaria de saber mais sobre a Itália autêntica? Então, come to Calabria!